Olá, seja bem-vindo. Punk Matheus, canal Lola7. Se inscreva se ainda não é inscrito e fique a par de todas as informações. Stella de Carvalho sofre ataque de fã e Stella responde de um jeito que fez as pessoas comentarem uns a favor dela e outros contra. Veja neste vídeo o que a fã de Stella de Carvalho disse, que deixou a Stella furiosa a ponto de responder daquela maneira. Eu sou o Punk Matheus e este é o canal Lola7. Após ter postado uma foto no seu Instagram, Stella de Carvalho, mulher de bem-vindo Magalhães, viu-se confrontada por uma fã que criticou a sua maneira de vestir. A fã escreveu no seu comentário o seguinte, Tu continuas com um guarda-roupas péssimo. Devias despedir a pessoa responsável pelo teu vestuário. Esse teu corpo e beleza requer um vestuário mais adequado e sofisticado. Este comentário pareceu não ter agradado a Stella, que reagiu imediatamente e falou algumas coisas pesadas que vais saber aqui e também verão os comentários das pessoas daqui a pouco neste vídeo. Stella respondeu o seguinte, Assim tinha que despedir uma mulher, mãe de família, que está a fazer um trabalho bonito para te fazer feliz? Ou achas que farias melhor no lugar dela? Pois digo-te que não farias. Esta foi a resposta que a Stella deu e as pessoas comentaram de maneira diferente. Outros concordaram que Stella não veste mesmo bem, que com a beleza que ela tem, devia ter um conjunto de roupas mais bonito e ela ficaria mais chique. O que você acha? A Stella veste-se bem? Ou a fã que criticou tem toda a razão? Deixe a sua opinião nos comentários, veja agora alguns comentários e fique bem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!